Nossa, a gentilha, eu sinto que tem que ver com vida Se eu tô no chão, tô no chão, tô no chão, tô no chão, tô no chão Tô fascinando Tô sofrendo, não tô morrendo Eu tô com vantagem, eu vou lá Tô escutando, vem me arrastando Já recebo que você está no chão, tá no chão Tô sofrendo, não tô com medo Tô sofrendo atrás de um namorado Tô sofrendo, vem me arrastando Já recebo que você está no chão, tá no chão Tô sofrendo, não tô morrendo Só porque eu te amei, eu quero em mim Eu quero amar você Amor, amor, isso aqui é o que você chama que eu vou E você quiser, sabe o que eu vou Porque eu não fiz, sabe o que eu vou E eu vou só